o bom dia galera tá para vocês aí ó o novo galinheiro como ficou a entrada pessoal para vocês aqui ó e aí pessoal ó e eu coloquei a luz ali bastante espaço agora galera ó pôs puleiro fazer uns vinho o espaço boinha e é isso aí galera ele tá crescendo e bastante galinha galinha aí galera é isso aí inscreva no canal aí galera deixa o seu joinha vamos fazer o canal crescer aí valeu pessoal boa noite e o novo galinheiro está pronto galera ó já soltei as galinhas aqui ó que eu vou colocar elas lá para dentro para que elas curtirem o novo ambiente aí galera ó ficou top hein abrir uma portinha aqui do lado a estação 3 metros e 30 de comprimento e 2 metros e 30 de largura e aí galera terminei agora a noite é isso aí olha aí galera coloquei a luz ali ó top é isso aí coloquei as galinhas para dentro agora aqui e amanhã fazer os pulitos é isso aí galera se inscreve no canal aí galera dá aquele joinha aí compartilha vai ter novidade pela frente hein galera e é isso aí boa noite a todos